Música Luiz Fernando do Amaral nasceu em 31 de maio de 1950 na localidade de Cisneiros, distrito da cidade de Palmas, Minas Gerais. Música Participou da elaboração da Lei Orgânica e do Plano Diretor do Município. Foi autor da indicação para a criação do pronto-atendimento, tendo sido formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Prestou serviços nos hospitais João XXIII, Semper, Santa Casa e Mater Dei, em Belo Horizonte. Transferiu-se para João Levado em 1982, trabalhando na antiga ABEB, Associação Beneficente dos Empregados da Belga Mineira, Prefeitura Municipal e Sindicatos Metalúrgicos. Atuou também na Associação dos Aposentados e exerceu a função de conselheiro do DAE, Departamento de Águas e Esgotos, participando das lutas operárias e populares. Além disso, incentivou a criação do CTI do Hospital Margarida. Música Música Música